A vontade de apanhar café É o trinchonado É o festa na roça pra vocês Aqui ó, vou apanhar um pouquinho de café Aqui ó, quer ver? Olha que gostou Olha que beleza aqui ó Uh, hein? Beleza, olha que maravilha Beleza, deixa eu encher a mão aqui Pra mostrar pro pessoal Olha aí pra vocês ver gente Olha o café, que beleza Que maravilha, tá vermelhinho o café Que beleza, né? É o trinchonado É isso aí meu povo É o festa na roça pra vocês aí Mostrando as belezas do nosso sertão Mostrando aí Tudo isso é maravilhoso, né gente? Deus deixou essa maravilha pra nós aproveitar E nós estamos aqui aproveitando Porque isso é maravilhoso Conversar com essa gente simples Conversar com os meus amigos Essa gente maravilhosa Essa gente simples Essa gente cabocla Tá sempre aí batalhando com a vida Pra ganhar o pão de cada dia Não é isso? É os panhadores de café aí Tá aí batalhando Na panha do café É o festa na roça pra vocês Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto